Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Os primeiros beneficiários do programa receberam hoje o cartão reforma, que libera recursos para ampliação ou conclusão de moradias de famílias de baixa renda. São as primeiras famílias beneficiadas com o cartão reforma. Elas fazem parte de um universo de 150 moradores do bairro São João da Escócia, em Caruaru, no interior de Pernambuco, que participaram de um projeto piloto do programa neste ano. Luiz Santos da Silva foi um dos contemplados. Eu entendo que o sonho do pai de família, um dos sonhos, é chegar em casa e ter aquela satisfação de, provê de ser o provedor daquela casa. E o outro é a gente poder ver aquela casa bem arrumadinha. A gente chega de uma luta, de um trabalho árduo no dia a dia, e tem que ter um cantinho agradável para a gente repousar e conversar com a família. Graças a esse programa do cartão reforma, nós estamos vendo a realidade acontecer. O cartão reforma é destinado para famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.811. O beneficiário precisa ter mais de 18 anos. Deve também ser dono e morar no imóvel residencial, que não pode estar em área sem regularização. O imóvel ainda deve estar localizado em área indicada pelo município para receber o benefício, que pode variar entre R$ 5.000 e R$ 9.000, com repasse médio em torno de R$ 6.000. São os próprios municípios que vão selecionar as famílias beneficiadas. Cabe a eles também fiscalizar as obras e fornecer a assistência técnica. Até agora, são quase 2.000 municípios no país que já foram habilitadas junto ao Ministério das Cidades para participar do cartão reforma. Agora, esses municípios vão ter de enviar propostas por meio do sistema de gestão do cartão reforma. Caso essas propostas sejam aprovadas, os gestores municipais ainda terão de assinar um termo de compromisso com o governo federal. Os recursos vão variar a partir do déficit habitacional do município, medido pelo Censo do IBGE de 2010. Os critérios levam em conta o número de moradores do dormitório, se imóvel não tem banheiro ou acesso à rede de esgoto e não estar concluído, faltando, por exemplo, a cobertura. Municípios vão cadastrar os lojistas que vão vender e receber pagamentos por meio do cartão reforma. Eles devem estar inscritos como empresas junto à Receita Federal, ter mais de um ano de atuação no ramo de materiais de construção e conta na Caixa Econômica Federal. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defendeu que o cartão reforma se insere no processo de recuperação da economia brasileira. Estamos trabalhando intensamente em várias coisas referentes ao mercado da construção civil. Por exemplo, a melhora do crédito como um todo, principalmente do crédito imobiliário, e em função disso, viabilizar o crescimento maior do setor. Já o presidente Michel Temer fez uma comparação da reforma da Casa, principal meta do programa, com as reformas que estão ocorrendo no país. Nós estamos fazendo reformas fundamentais. Toda vez que você vai fazer uma reforma, a casa fica feia, né? Tem problema, suja, areia, etc, etc, etc. Quando você termina a reforma da casa, a casa está um brinco, está uma maravilha. Está bonita, está adequada, está agradável, está confortável. A nova lei de modernização trabalhista entrou em vigor neste sábado. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer lembrou que a legislação vai acelerar a recuperação dos empregos. Segundo Temer, 18 milhões de pessoas que hoje trabalham na informalidade terão seus direitos assegurados. O presidente informou ainda que, de acordo com uma pesquisa, jovens e empresários estão otimistas quanto à nova lei. Fiquei muito satisfeito em saber que existem pesquisas mostrando que os jovens têm expectativa muito positiva com essa modernização da lei trabalhista. E ouço relatos de empresários que as contratações aumentarão a partir de agora. Os jovens estão certos. Perceberam que, finalmente, conectamos o mundo do trabalho no Brasil ao século XXI. Agora, com a jornada parcial, os estudantes terão mais chance de obter uma colocação com todos os direitos garantidos, sem risco de interromper os estudos. Mães e pais, por exemplo, que queiram conciliar a atividade profissional com a atenção à família, poderão também se beneficiar da meia-jornada. Também é uma opção para quem quer se qualificar melhor. E a equipe da TVNBR foi às ruas para saber quais as principais dúvidas da população sobre a modernização das leis trabalhistas. Nós levamos as perguntas para o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que vai explicar como ficam agora os direitos trabalhistas. Vamos ver o que o Jefferson de São Paulo quer saber. O senhor Valdir Cesarani trabalha com o consórcio e queria saber como fica a questão das férias. As férias do trabalhador, ele continua tendo o direito de gozar os 30 dias conforme a regra atual. Porém, o trabalhador passará a ter o direito de escolher a forma mais vantajosa para ele usufruir das suas férias, podendo ser gozada em três períodos. Bem, corrigindo, a pergunta foi enviada pelo Valdir Cesareli. Já a Uini de São Paulo quer saber como vai funcionar a jornada parcial de trabalho. Vamos ouvir a dúvida dela. Meu nome é Uini Marcelino da Silva, sou promotora de vendas. Eu gostaria de saber como vai funcionar o trabalho parcial e se nós vamos ter direito. O trabalhador em tempo parcial está assegurado a ele os devidos direitos da legislação trabalhista. E esse trabalhador, ele terá também o mesmo direito de férias, décimo terceiro, assim como os demais trabalhadores. É isso, nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto